Sabia que mesmo o sanguíneo sendo extrovertido e o fleumático sendo introvertido isso não impede que algumas pessoas tenham muita dificuldade para identificar esses temperamentos? Principalmente nelas mesmas às vezes? Fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te explicar quais são as diferenças entre esses dois temperamentos no que você tem que se basear para observar para conseguir entender qual é a diferença. Fica comigo até o final do vídeo. Olá, eu sou a Ruth Gomes. Seja muito, muito bem-vindo ao Temperamentando, o único canal do YouTube que fala tudo sobre os quatro temperamentos para você poder se conhecer melhor e saber o que você tem que mudar em você e para aprender a lidar muito melhor com seus amigos e seus familiares. Esse vídeo aqui foi feito especialmente para as pessoas que têm muita dificuldade de saber se são fleumáticas ou sanguíneas ou identificar esse temperamento nas outras pessoas porque sim, tem sanguíneos que às vezes lembram fleumáticos e tem fleumáticos que às vezes lembram sanguíneos, isso por diversos fatores. A educação, a personalidade, a cultura, tudo isso vai influenciar em quem a gente é. E muitas vezes, nesse bololô todo, o nosso temperamento fica lá embaixo, escondido, e a gente tem dificuldade de entender qual é. Principalmente porque quando todas essas coisas influenciam uma pessoa, o temperamento dela pode acabar não se encaixando no estereótipo que foi feito a respeito. Então fica mais difícil da gente identificar ali, mas eu quero trazer antes para você os três pontos que vão te ajudar a perceber qual é a diferença de um sanguíneo para um fleumático. E só por isso, porque vai te ajudar muito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos quando forem postados. Não se esquece de curtir porque isso também vai te ajudar a continuar recebendo o nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá, quais são as principais diferenças entre o fleumático e um sanguíneo? A primeira delas, que independente da variação do temperamento, independente da personalidade, vai estar lá dentro, no íntimo de um sanguíneo ou de um fleumático, é a velocidade da reação. Sabe aquilo que a gente fala do temperamento ser quente ou frio? Isso está relacionado à velocidade da reação. Um temperamento quente, ele costuma ter reações mais rápidas, e um temperamento frio, ele costuma ter reações mais lentas. E o fleumático é frio e o sanguíneo é quente. Então quando as situações forem apresentadas para eles, quando acontecerem as coisas no dia a dia, coisas que acontecerem mesmo, conversas, notícias que eles receberem, esse tipo de coisa, a reação do sanguíneo geralmente sempre vai ser rápida, e a geração do fleumático geralmente vai ser mais lenta. Isso porque o fleumático é frio, então ele precisa às vezes de tempo para processar as coisas. Pode ser que você, fleumático, confunda isso pelo fato de às vezes você receber uma notícia, e na hora você se sentir muito mexido com ela. Seja uma notícia triste ou feliz, você vai envolver aquele sentimento, aí você acha que porque você está sentindo aquilo ali na hora com muita intensidade, isso tem a ver com a quentura, mas não é. Essa sensação muito grande vai ter a ver com a umidade, você é sensível. Então o fleumático também pode sentir na hora como sanguíneo, mas a reação do sanguíneo geralmente vai ser uma reação mais externa, vai ser uma reação rápida, vai ser uma resposta pronta para a situação que está acontecendo. E a do fleumático não. O fleumático vai processar aquilo, por mais que ele esteja sentindo ali na hora, sentindo muito forte, ele vai precisar de tempo para processar aquele tipo de sentimento, e provavelmente é que ele às vezes não se vê de fora, então ele não percebe isso. Mas ele não vai expressar aquilo que ele está sentindo. Um exemplo bobo, pode ser com qualquer outra coisa, mas eu vou usar esse aqui. Um fim de um relacionamento. O sanguíneo recebe a notícia de que o outro lá, o parceiro, terminou com ele. E na hora ele sente aquele borbulho dentro dele, aquela coisa, e no mesmo momento a tendência é devolver uma reação. ele vai reclamar, ele vai falar que é injusto, ou então vai chorar ali na cara mesmo, vai pedir para voltar, ou qualquer reação, mas reação rápida. Depende do nível de felicidade que ele estava dentro do relacionamento. Às vezes ele pode mostrar rapidamente que ficou feliz, que a outra pessoa terminou, mas enfim. Essa coisa do demonstrar rápido, do sentir, processou rapidinho, parece que o processamento do sanguíneo é uma viradinha de chave só, e devolveu. Agora já o fleumático não. Se ele sofreu um término de relacionamento, aquilo pode estar acabando com ele por dentro, mas a reação dele por fora vai ser uma reação muito branda. Muitas vezes a pessoa que está terminando com ele ali, não vai nem entender, não vai nem achar que ele estava sentindo alguma coisa. E como a perspectiva dele é de dentro para fora, então ele está vendo aquilo que ele está sentindo, mas não está vendo o que ele está esboçando. Então tem muito fleumático que às vezes vem falar comigo, Ah, eu acho que eu sou sanguíneo porque eu sinto com muita intensidade. Mas não é só sentir com muita intensidade, é sentir e demonstrar rápido. E às vezes o fleumático não vai fazer isso. Então essa velocidade de reação tem que ser observada se você quiser entender a diferença de um fleumático para um sanguíneo. Agora, se você tem dificuldade de fazer isso sozinho, é muito interessante que você marque uma consultoria comigo, porque eu vou te ajudar a entender esse processo em você. Vou te ajudar a se observar para você entender qual é o seu temperamento. O link está aqui na descrição. É uma conversa de uma hora, você pode escolher vídeo chamada ou então áudio por WhatsApp, caso você queira guardar a consultoria para escutar ela depois. Então aproveita o preço promocional, o link está aqui embaixo na descrição. E qual é o segundo ponto? O que eu posso olhar para observar a diferença de um fleumático para um sanguíneo? Ele é um pouco parecido com esse primeiro, da velocidade de reação, mas agora não é a velocidade da reação necessariamente. Mas o segundo ponto é a necessidade de expressar os pensamentos e os sentimentos. A gente sempre fala que o sanguíneo, por ser ar, o ar está relacionado também diretamente à nossa fala, então o sanguíneo se desenvolve enquanto fala. Já o fleumático, não. O desenvolvimento do fleumático se dá quando ele traz aquilo para dentro dele e reflete a respeito. Mas o que costuma confundir muito as pessoas, e que já chegou até a me confundir quando eu estava conversando com pessoas fleumáticas, é justamente o fato de que alguns fleumáticos podem sim falar bastante. Então às vezes a gente quer separar o fleumático do sanguíneo, pelo sanguíneo ser uma pessoa que fala bastante, e o fleumático ser uma pessoa que fica quieta nas conversas. Só que às vezes isso não vai acontecer. É o que eu falei, a criação, a cultura, as pessoas com quem o fleumático convive, vão influenciar muito ele. Então ele pode aprender sim a ser uma pessoa que fala bastante. Mas existe uma diferença muito grande entre você ser uma pessoa que fala muito e você ser uma pessoa que tem a necessidade de expressar os seus pensamentos e sentimentos. O sanguíneo, muitas vezes ele gosta de falar a respeito do que ele está sentindo, porque isso ajuda ele a entender o que ele está sentindo. Ele fala a respeito do que ele está pensando, porque isso ajuda ele a aperfeiçoar as conclusões dele. O fleumático, não. O fleumático não tem necessidade de falar do que ele está sentindo, nem do que ele está pensando, porque essas coisas para ele são muito particulares. Lembra que ele é introvertido? Essa introversão faz com que o temperamento queira proteger o seu mundo interior, porque ele é completamente envolvido nele. Então não é porque você às vezes é fleumático e gosta de falar muito, de conversar, isso não significa que você é sanguíneo. Sanguíneo você vai ser somente se você tiver a necessidade de expressar seus sentimentos e os seus pensamentos em palavras, em conversar, em expor o seu exterior para outras pessoas. O fleumático não quer expor o interior dele para as outras pessoas. Ele pode, muitas vezes, só gostar de conversar simplesmente. Para você entender melhor esses movimentos de extroversão e introversão, é muito interessante que você adquira o nosso e-book, que o link está aqui embaixo na descrição, porque nele a gente fala a respeito do quente, do frio, do úmido, do seco. E lá, só por aquilo, você já consegue entender como se dá cada temperamento. Fora que nele também a gente fala sobre a ligação de cada temperamento com o seu elemento, o que ajuda mais ainda na compreensão. E a gente dá vários exemplos de personagens de filmes e séries famosíssimos que você, com certeza, já assistiu. E se não assistiu, você pode assistir muito facilmente porque estão disponíveis em vários streamings. Então, seria uma boa para você que quer entender melhor isso. O link está aqui embaixo na descrição. Terceiro ponto também, que é muito interessante a gente observar, é o nível de agitação. Tem sanguíneos que vão ser parecidos com fleumáticos, principalmente quando ele é o sanguíneo brisa. Fleumáticos que vão ser muito parecidos com sanguíneos, principalmente se eles forem fleumáticos vapor. Só que, mesmo eles tendo muitas semelhanças, vai ter sempre essa coisa da agitação, né? A agitação da pessoa daquele temperamento. Uma pessoa fleumática, ela não tende a ser agitada, ela tende a ser calma, normal, assim. Não que um sanguíneo seja anormal, mas é uma pessoa que é muito constante nos sentimentos dela. E mesmo um sanguíneo sendo mais úmido do que quente, a quentura ainda está presente nele. Então, ele vai ser aquela pessoa que vai precisar se expressar, que vai se agitar com mais facilidade. Mesmo, às vezes, sendo um sanguíneo brisa, ele vai ter agilidade, ele vai fazer as coisas com mais rapidez, com mais pressa, coisa que o fleumático muitas vezes não tem. Pode ser que os pais do fleumático tenham educado ele para ele entender a urgência de certas coisas na vida, mas, em geral, o padrão de comportamento dele não vai apresentar isso, porque não é natural dele. Então, o sanguíneo é agitado e o fleumático tende a calmaria. Então, o nível de agitação dos dois é muito diferente. Se você confunde, às vezes, um fleumático e um sanguíneo porque o fleumático fala demais, tenta ver a velocidade com que ele faz as coisas, o quanto ele procrastina para começar alguma coisa, o tempo que ele leva realmente para fazer uma coisa, para lavar uma louça, limpar a casa. Se ele faz tudo com calma, com paciência, muito provavelmente é fleumático. Agora, sanguíneo mexendo com essas coisas de organização de casa, geralmente é um furacão, faz coisa rápida, e quando a gente vê eles já terminaram, a gente fica, nossa, acabou, que está no temperamento deles, essa agitação diferente dos fleumáticos que não têm essa agitação por natureza. Esse vídeo te ajudou, com certeza, a descobrir e a entender melhor qual é a diferença de fleumático para sanguíneo. Então, se inscreve aqui no canal, não se esqueça de curtir e ativar o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Lembrando, os links na descrição, tanto da consultoria quanto do nosso e-book. Te espero aqui nos vídeos de terça, quinta e sábado. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho